Aqui no município de Rolim de Moura, a Secretaria de Assistência Social, SEMAS, o CRAS, o Cade Único, ficaram alguns dias aqui sem atender a população. Mas a gente vai conversar agora com a Secretaria de Assistência Social aqui do município, a Sandra Miranda, que vai explicar um pouco mais sobre esses dias que eles ficaram sem atender aqui. Sandra, realmente ficou alguns dias sem atendimento aqui, mas foi por um motivo referente à Covid-19. Dias úteis ficaram dois dias, antecedente ao feriado. Fui na quarta e quinta, na sexta seria o feriado. Eu achei prudente parar o atendimento para não estar se contaminando outras pessoas. E ficaram cinco dias ao todo. É o tempo suficiente para apresentar sintomas, quem contraiu o vírus, e quem não contraiu na segunda seguinte já retornou aos trabalhos, normalmente. Então, a partir de agora, os trabalhos aqui, tanto no SEMAS, Cade Único, enfim, já está tudo normal? Tudo normal. A gente continua tendo esse cuidado, distanciamento, usando todos os itens de proteção, mas o CREAS, CRAS, Cade Único, está normal o atendimento. Sandra, quantos servidores chegaram aqui a se contaminar e que estão em tratamento? Cinco pessoas, que foram duas pessoas da Secretaria, mesmo da SEMAS, uma do Cade Único e duas pessoas do CREAS. O CREAS ficaram livre. Estão em tratamento, uma retornou hoje, está sem sintoma, fez o teste, já negativou. Tem um internado, mas não é grave, né? E os demais estão encerrando só o prazo mesmo, que ainda tem alguns sintomas, fraqueza, alguns sintomas mais leves. Agora, só para reforçar, Sandra, qual o horário de atendimento aqui, realmente? Porque as pessoas sempre perguntam, ah, que hora está atendendo? Que hora que eu posso ir lá? 7h30 inicia, né? De segunda a sexta, e encerra às 13h30. 8h30 inicia.